começando com mais um vídeo estou aqui com a phaser 250 hoje estou para mostrar aqui o escapamento novo que eu comprei para ela escapamento fortuna mini tri instalei ele já comprei pelo mercado livre filmar aqui é onde eu coloquei onde encaixei ele esse aqui é o 2008 encaixa ali e o bom desse escapamento aqui é que ele encaixa certinho na moto você compra aí pelo mercado livre ver o ano certinho dele para estar comprando essa moto aqui antes tinha um escapamento v3 boca 8 só que esse escapamento v3 boca 8 ele já estava só o cano tinha estragado tudo por dentro praticamente aqui na parte do abafador e esse escapamento fortuna aqui ele tem um som bem macio ele não tem um som forte alto igual o v3 mas eu acabei gostando do barulho da moto aqui a parte de trás dele aparentemente ele fica pequeno ele não é grande igual o escapamento v3 por exemplo aqui dentro e ele encaixa certinho você escolhe lá no mercado livre o modelo e ele encaixa certinho embaixo também aqui ele é parafusado e segue por baixo lá vou ligar um pouquinho a moto para vocês verem o barulho aí está ele então agora vou dar uma ligada na moto para ver aí o barulho dela aqui está o barulho da moto e aí Se inscreva no canal. Então é isso o escapamento. Lembrando que esse escapamento aqui eu mesmo coloquei ele. É simples de colocar, fácil. E então o vídeo é esse. Se inscreva aí e curta os outros vídeos. E fui!